Olá, meu nome é William Douglas, sou juiz federal, professor, escritor e toda segunda-feira respondo a algumas perguntas de leitores e de amigos de todo o Brasil e estamos aqui com uma delas. Professor, estudo para concurso há quatro anos e estou com algumas dificuldades. Bem, bem vindo, todo mundo que estuda para concurso está com algumas, né? Então até aí tudo bem. Já passei em alguns, meus parabéns, porém ainda não fui nomeado. E por que você não foi nomeado? Provavelmente porque você ainda não passou na classificação suficiente para ser nomeado. Nessa hora tem gente que desanima e aí nunca vai ser nomeado e tem gente que continua fazendo o que tem que ser feito, estudar, se aperfeiçoar, treinar e aí nos próximos concursos a tendência é que a pessoa melhora. Pode ter um ou outro onde ela cai, mas a tendência vai ser ela melhorar, até porque aquelas figuras abençoadas, dedicadas, que já estão há mais tempo estudando ou estudando com maior qualidade, já estão sendo nomeadas agora e estão saindo da sua frente. Você está ali na fila, tem que ficar na fila. Até aí está tudo normal, bacana, só tem que manter o ritmo. Mas não passei no qual eu almejo, que é o da Polícia Federal. Normal também, a tendência é você continuar estudando, passar em algum mesmo que não seja o da PF, você vai ter mais base para se preparar para o concurso dos seus sonhos. E eventualmente aparece o da PF e você já consegue ir direto para o que você quer. Até agora está tudo bem, bacana. Minha dificuldade é que terminei um relacionamento. Lamento muito, mas se você chegou à conclusão de que era para terminar, talvez não seja de se lamentar tanto, porque mais lamentável do que terminar um relacionamento é continuar um relacionamento que não deve permanecer. E acredito que sou invejado por certas pessoas que querem me prejudicar ou me colocar para baixo. Bem, isso você não precisa ficar na dúvida não. Você pode ter a mais absoluta certeza que você é invejado, que tem pessoas ruins, que tem pessoas que querem te colocar para baixo e tem pessoas que querem te prejudicar. Isso é da raça humana. A raça humana tem a natureza ruim. Eu não sou daqueles que acreditam que o ser humano nasce bonzinho. Eu acredito que ele já nasce em pecado. Então, e olha só, os fatos comprovam que a minha teoria está mais correta. Sempre tem gente boa, gente ruim, inveja é muito comum. No nosso país a gente tem um surto de inveja tremendo. Então, você não tenha dúvida. Essas coisas acontecem, mas olha só. E daí? Você toca a sua vida. O que as pessoas pensam de você é você não tem que ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado com o que você pensa de você, com o que você vai fazer com você. Essa questão de te prejudicar. Se você não está fazendo nada errado, a probabilidade de alguém conseguir te prejudicar é muito pequena. Agora, se essa pessoa ainda assim consegue te prejudicar, mesmo sem você ter feito nada de errado, essa pessoa vai colher o mal que ela está semeando. Isso vai voltar para ela. Você não precisa se preocupar em se vingar, em fazer nada, em brigar, porque essas pessoas elas colhem. E você tem que continuar fazendo o seu trabalho para você melhorar de vida. Então, o que eu acho que é perigoso é você entrar numa paranoia, ou usando uma linguagem mais moderna, numa vibe, olha que linda, numa vibe de ficar, o pessoal quer me prejudicar, inveja. Cara, para de pensar nisso, desliga disso, vai tomar conta da tua vida. Estou estudando bastante, mas não sei se o suficiente. Veja só, se você está estudando a maior quantidade possível de horas que você pode estudar, mantida a qualidade no estudo e mantida a sanidade do sistema, ou seja, você ter o horário para dormir, para ter o lazer, para fazer atividade física, nada exagerado, mas tudo o suficiente para você ter qualidade de vida suficiente para continuar estudando, para não surtar, para não passar mal, para não entrar numa crise. Então, você está estudando o suficiente. Agora, quando você fala em estudar o suficiente, você pode falar em estudar o suficiente em relação à necessidade de aprender muita matéria, e aí nunca a gente está estudando o suficiente. Ou então, você fala da quantidade suficiente, que é a lógica do, eu estou estudando o máximo que eu posso estudar, eu já me organizei, eu já fiz todos os movimentos para ter mais tempo para estudar. Por exemplo, você pode achar que está estudando o suficiente, mas vai para uma fila de um banco e fica olhando a paisagem. Então, aquele momento pode virar um momento de estudo. Então, quando a gente fala estudar o suficiente, é estudar, eu prefiro dizer o seguinte, estudar o máximo que eu consigo estudar, mantida a sanidade do sistema. Mas, devido a isso, tenho certas dores de cabeça. Amigo, estudar não é para dar dor de cabeça. Se você está tendo dor de cabeça, ou é porque você tem um problema médico, que não tem nada a ver com estudo e você vai precisar procurar tratamento, ou então você está estudando, por exemplo, com o óculos inadequado, de grau inadequado, ou precisa usar óculos e não está usando óculos. Esse é só um exemplo, existem vários, aí você tem a cefaleia com origem alimentar, existem alguns tipos de alimento que causam cefaleia, existe a questão do estresse, você pode estar submetido ao estresse, aliás, ficar pensando que as pessoas querem te prejudicar e tal, e isso já é um bom motivo. Eu não sei como é que a tua índice está te aborrecendo, mas isso também pode ser um bom motivo para dor de cabeça. Em suma, você tem que parar, de preferência procurar um médico, identificar a origem dessa dor de cabeça e atacar o problema em sua raiz. Se eu recomendaria algum remédio que eu possa fazer uso no dia da prova? Eu não sou médico, eu acredito que a gente deve evitar ao máximo muletas, sejam elas emocionais ou químicas, então você procura um médico, faz os exames, cuida da sua saúde. Se algum médico chega e fala, tome isso aqui, beleza. Agora, esse movimento que tem aí de tomar remédio para conseguir estudar mais, para ficar mais inteligente, para ficar mais concentrado, eu não recomendo isso aí, quem tem que recomendar é médico e eu acho que você deve aprender a tocar a sua vida sem isso. Se já está estudando há bastante tempo, o que mostra persistência, a sua vida está andando, eu não mexeria muito não, eu procurava, esquece a namorada antiga, esquece quem te inveja, quem quer te prejudicar, te colocar para baixo, se afasta dessas pessoas. Eu tenho lá o livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso e nesse livro eu tenho lá uma das leis, é a lei que fala da lei do farelo, que é que quem com porco usando a farelo come, isso está em linguagem popular, em linguagem bíblica, é aquilo que está dito pelo apóstolo Paulo de que as mais companhias corrompem os bons costumes, corrompem os bons costumes, os bons concurseiros, as boas amizades, os bons relacionamentos. Então você tem que evitar a companhia de pessoas nocivas, escolher melhor as suas companhias e cuidar da saúde, procurar um médico e seguir em frente, está ok? Espero ter sido útil para o amigo.